Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 159 de X-Prain 11, com a Kiko Boeing de 737-800k gol pra fazer um força em T, com o Rio de Janeiro, com o Galeão, contestindo a Belo Horizonte. Eu consegui fazer o serviço de solo com a Sartesign que eu comprei funcionar, galera. Aí isso é muito bom, tá? Mas enfim, eu vou começar a ligar a aeronave aqui. Obrigado. Obrigado. Afinal, eu vou esquecer. Vamos iniciar o embarque dos passageiros. Eu vou começar a ligar aqui, o que eu quero ir mais. Eu vou começar a ligar aqui. Bom galera, estamos prontos. 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 Bom... 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 Good... Bom... Bom... Vamos lá. 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 Vamos lá.